A Beat My Hook fala, é uma história mais física do que romântica, por norma numa relação, toda a gente fala sobre o que é que acontece a nível do romantismo, que quebrou corações, blá blá blá, isso não é para mim. Falamos da parte divertida de uma relação, da parte física, a parte engraçada, é uma história provocadora, porque eu acho sempre que envolve o físico, envolve provocação, e acho que o Jimmy Pico é o meu parceiro nessa música, que enquadrou perfeitamente a letra dele na música. O tease continua lá, e acho que embolizou bastante, transmitiu a mensagem que realmente estávamos à espera que transmitisse. Foi engraçado, muito engraçado gravar o videoclipe, porque foram dois dias de gravação, houveram partes mais difíceis do que outras, mas isso depois vocês veem ao longo do vídeo e vão perceber o que é que eu estou a falar, não vou entrar em muitos pormenores, foi engraçado, muito engraçado, e não tenho mais nada para dizer, o que é que eu tenho mais para dizer? Tchau! 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 Tchau!